Pessoal, como sempre, não deu tempo de cuidar da laje de dia, a gente cuida de madrugada. Vamos agora varrer a laje, vamos adubar as plantinhas, regar as plantinhas, cuidar do projeto Biofortificando Vidas, que é importantíssimo, que a gente planta alimentos biofortificados e distribui para as populações carentes que solicitam. Se você quiser um alimento biofortificado, você pede, você também pode ajudar a propagar esses alimentos, plantando na sua casa e doando esses alimentos. E hoje nós temos um super ator aqui, que é também voluntário do projeto Biofortificando Vidas, que é o Miguel, que vai participar com vocês. Eu vou trocar de lugar aqui com ele para filmar ele aqui para vocês. Pode vir aqui, Miguel. E aí, gente, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Gente, não vamos deixar de participar do projeto Biofortificando Vidas, tá? Isso é uma coisa muito legal, um projeto muito legal. Vamos incentivar a jardinagem aí, né? Também para doação para a população carente, né? Também é uma prática saudável, é uma alimentação boa de verdade, né? Não podemos deixar de aproveitar cada ensinamento aí do nosso amigo Elcio, né? Sobre como cuidar das plantas, né? Vamos compartilhar aí, vamos dar um like e vamos levar isso para frente juntos aí. Miguel, vamos agora explorar o seu talento como ator. Você agora tem a célebre poesia de Fernando Pessoa, Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É, e agora o público está querendo que você fale isso de uma forma triste. Quando vale a pena quando a alma não é pequena. Muito bom. Agora o público está pedindo aqui para você falar de uma forma alegre. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Agora o público está pedindo para você falar de uma forma preocupada. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Muito bom, Miguel. Meus parabéns, meu querido. Olha só, eu vou aqui agora fazer um projeto de manutenção aqui da laje que a gente tem que fazer diariamente, que é manter a saída de água livre. Vamos ver como é que a gente faz isso? Vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente chega aqui na saída de água da laje. O que é fundamental fazer isso todos os dias. Eu vou ligar aqui o flash para vocês verem. A gente tem que ver aqui a saída de água da laje. Como é que está. Está aqui com a capinha, está atrapalhando aqui. Está fazendo um reflexo aqui. Mas dá para vocês verem. Quase uma entidade aí. Olha, todo dia a gente tem que fazer isso para garantir que a saída de água esteja livre. Para não vir... Às vezes fica folha, poiva, né? Então tem que fazer isso sempre para garantir que vai ficar livre, né? Bom, e agora, pessoal, vou aqui desligar o flash. Câmera de novo. Estamos aqui de novo. E a gente vai agora varrer a laje. E também, além de varrer a laje, a gente vai colocar água nas plantinhas, que foi um dia muito quente. Então, para você que é de beijo, meu beijo para você que é de abraço, meu abraço. Um beijo para todo mundo aí. O Miguel vai se despedir aí de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E tenha uma ótima semana. É isso aí, pessoal. Curte, compartilha e comenta. Beijo.